Tudo bem pessoal, acabei de chegar aqui no Museu do Louvre agora, o maior museu do mundo Vamos analisar aí Vamos conferir aqui, ver como é que funciona Olha a entrada aqui Entrada ao Museu do Louvre, olha só que bacana galera Esse museu aqui é gigante, é o maior do mundo, então assim Não vou conseguir fazer tudo claro, para fazer tudo deve ser o dia inteiro andando aqui Vamos ver o que vai acontecer aqui, olha só que bacana Bom, vamos rodar tudo o que for possível rodar aqui Então fica para nós pegar todas as informações galera Olha só galera Bom, quem é arquiteto aí, historiador No geral né, mas A esquerda da área Realmente é espetacular Olha só aqui Olha só aqui Olha só isso aqui galera Olha Ah, escola também, excursão né Então é claro, quando eu vier aqui a Paris, claro que isso aqui é um dos pontos turísticos que você não pode deixar de fazer E faça acesso também, de sair do metrô e tá na Já está já no museu né O museu fica ao lado, junto com o metrô mesmo Só na porta do metrô você já tá na Um do minuto você já tá no museu Bem já Bem bolado já Tem coisas que é mais complicado O estádio tem que andar bastante A torre anda um pouco também Esse aqui é bem junto ao anexo mesmo Show de bola Olha Olha isso aqui galera Coisa gigantesca gente Olha só Bom, ali é a Mona Lisa, mas Naturalmente é a mais disputada pra foto né Famosa É até engraçado né Tudo aqui é legal, mas o pessoal vai na Mona Lisa Olha só que bacana aqui gente Vou tirar uma foto da Mona Lisa Olha aqui esse quadro Bom, eu acertei, hoje tá chovendo Não, choveu o dia inteiro hoje Aqui ainda não tem problema Fui na torre ontem que tava sol, bonito, ensolarado Faltou que acertei na hora de comprar os ingressos lá Olha só isso aqui Pô, aqui é bem cheio né Por causa da Mona Lisa Mas não é só a Mona Lisa Vamos ver outras coisas aqui né Vamo que vamo Vamo que vamo Isso aqui é o dia inteiro Rodando aqui pra conhecer o museu todo né Mais aqui galera Aqui já são peças aqui da África Cultura Africana Cultura Africana África Curioso que aqui eles botam muito em inglês É francês e pronto Restaurante, você é um restaurante Você tá tudo em francês lá E você tem que se virar Não tem nada em inglês Esquisito isso Achei que tivesse em inglês e espanhol também Um restaurante principalmente Mas tá tudo em francês Achei estranho Aqui já é uma sala com peças aqui antigas né Olha só De cozinha Louças Cerâmicas Isso aqui será séculos né Nossa aqui espetacular Os cristais Julies Randon Mansart as joias também, colares, coroas, como é isso aqui gente, coroas aí, essa aqui ó, E mais aí galera, Tony Artes, claro que o ideal é vocês virem aqui, quem puder vir aqui visitar pessoalmente é outra coisa né, tá aqui se expulsando o Cabral de Expedições mostra a vocês, mas pessoalmente não tem palavras, não tem como pegar tudo, a gente pega só alguma coisa aqui principal né, tem que visitar né, dá um jeito de visitar aqui o Museu do Louvre, a prática é de arte islâmica, olha só galera, essa aqui fica no zero, é um, zero é menos um, menos um é a saída e tem mais alguma coisa lá, então eu fiz um, agora estou fazendo centro abaixo, quer dizer, fiz uma parte, não tem como fazer tudo, impossível, não, se ficar o dia inteiro aqui talvez consiga fazer, mas fica de manhã até a hora de fechar. ficar, essa parte aqui já é arte europeia tá, arte europeia, isso aqui é bacana gente, tá rodando já quase duas horas já, mais ou menos, moro em meio, verdade. São obras de arte italianas, só italianas mesmo, que a Itália é muito rica nessa parte de arquitetura, a obra de arte, não é? Muito bem galera, concluímos aqui o passeio ao Museu do Louvre, que é o maior museu do mundo, então não vejam isso, obrigado a todos por ficarem até aqui, um forte abraço, até pra subir, tchau tchau. E aí